Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Gogo Boys aqui, e vamos para mais vídeos da série de time de inscritos aqui no canal. Estou hoje aqui galera, com muito calor e também na conta do amigo Alexandre, que tem um time full PSG muito bom. Vamos aqui então, testar o time dele num contra um, duelo de ataques, analisar, então deixa o like aí já, se inscreve aqui no canal, ele que está over 112 da Liga Unidos da Resenha Brasil, então salve aí a todo mundo da Liga Unidos da Resenha. Olha, caraca, Marcão do céu hein, rapaz, G127 bicho, ô louco rapaz, conheço Marcão, Marcão já apareceu aqui no canal já, já apareceu aqui no canal Marcos, lembrei agora. Estou mais louco que o Batman, com calor aqui, então quem puder vir mesmo do canal, um sobrinho do boss aí vai ser muito bem-vindo. O mano Alexandre aqui ó, 2018 estava com perfil G0, 2019 113 e 2020 acabou 158, com um bom time legal daqui viu, montou realmente um bom esquadrão. E esse ano ele optou por montar um esquadrão full PSG mano, então ó, esse aqui é o time dele, over 112, inclusive né, eu ia até gravar também na conta, opa, WhatsApp bloqueado, porque né, não pode. É, ia gravar na conta do John aqui, que também tem um time full PSG com o Neymar e tal né, mas eu achei o time do Alexandre um pouquinho mais na frente, então do John fica pro futuro aí, porque vai ter com certeza uma parte 2 com um time full PSG né. E no caso aqui, colocou Keylor Navas como goleiro, Marquinhos de Aloy, eu acho que vai vir Marquinhos de evento Totti, ele tem que achar o Marquinhos do Totti aqui no time dele. Lá atrás do direito colocou o Florenzi, o Pabllo aqui já pro over 90, eu acho que o Florenzi por enquanto é um dos melhores laterais que tem da Liga Francesa. Colocou o Bernat aqui na lateral esquerda, a cartinha comum dele né, então uma carta até que razoável pro carta comum né, dá pra ir usando. Colocou o Rafinha junto com o André Herrera com o meio campista né galera, que não são cartas que são fortes assim. E colocou aqui também como MEI o Draxon né, claro se ele encaixasse o Neymarzinho aqui ou na ponta esquerda ou encaixasse o Neymar congelado, daria outro brilho pro time, porém por enquanto o Draxler tá bom. Colocou o Moses Kim aqui como atacante, que tá assim uma boa carta viu galera, tá com bons stats, boa velô e tal, vamos ter sem ninguém daqui a pouco. E junto com o Di Maria e o Mbappé aqui, o Mbappé da Academia. Vamos começar aqui então no duelo de ataques né, jogar um jogo bem tranquilinho e depois partimos para a parte boa, que é a parte de um contra um. Vamos começar aqui a baguncinha, ele tá com boas copas até ó, 1 milhão e 80 mil torcedores na verdade né, com 1 milhão e 84 mil torcedores pro over dele, 112, tá um nível bom mano, tá um nível bom. Tá um over bom também né, 112 pra essa época aqui é bom. Ele tem também aqui o Nil falando PSG né, eu nem agradeci cara. Valeu aí Alexandre pela confiança tá mano, prestar a conta aí pra mim. E pegamos aqui um Jor 108 com o Bruno Fernandes, deu um joinha, a gente dá um joinha também né, porque a gente aqui trabalha na base de reciprocidade. Vamos lá, vamos concentrar um pouquinho mais aqui e tentar meter o sabugo nesse cara. Di Maria vai segurar, esperar passar o Moses Kim ali, passou, bateu colocado, sem segredo. Esse jogo que eu vou fazer narração, porque como eu tô gravando mais tarde tá, o vídeo vai sair inclusive lá pra umas 6 horas, 6 e meia, porque eu tenho que já... Mano, trazei tudo aqui. Vou dar uma volta, é... com a família. E aí, a questão é que eu tenho que fazer com pouca edição pra editar rápido já. Cara, o Kim tá bonitão né, a cartinha dele. Estilosão. Caraca, que carta da hora velho. Da hora. Por enquanto não errou nada. E vamos manter assim, Kim. Vamos manter assim, vamos tentar já o passe aqui, que eu não vou arriscar da drible com você não. O Di Maria tá na minha conta do zero, que inclusive a conta do zero mano, tá muito parada, porque eu tô com pouco tempo né galera, pra ficar gravando mano, pra ficar jogando na verdade né. Puts mano, fiquei tristão na conta do zero, não tá conseguindo evoluir do jeito que eu queria mano. Porque eu tô com pouco tempo, tô listando muita carta, a conta principal, aí tem que jogar lá também. A vida tá corridinha também, então fica complicado gravada do zero, mas se Deus quiser mano, assim que der... Opa, primeiro erro do Kim aí. Se Deus quiser, assim que der, eu já volto com o outro do zero, fazendo alguns upgrades lá né. Tô até vacilando nessa medida que tá tendo né. Tanto na conta principal, quanto na secundária. Evento... Vai o Kim. Um, vai o Kim de novo, Kim, rebote. Um desgraça de gordo. Goleiro lazarento. Vai pro Kim e mata. Será que o cara vai empatar no último minuto? Filha, filha, e aí? Acaba o jogo, e aí? Empatou no último segundinho do jogo né. Dá pra eu ter vencido mano, mas tá bom. Vamos agora pro contra um. Também vai ser um contra um com pouquíssimos cortes hein mano. Espero que vocês entendam aí. E é bom né, que a galera às vezes pede nos comentários aí, pra eu fazer um contra um com menos cortes né. Então vai tá aí. Então às vezes, por eu gravar com um microfone celular mesmo, às vezes dá um barulhinho aí de coisa batendo sabe, no microfone. E aí faz parte. Eu me posicionar aqui. Cortei o cabelo hoje, o bagulho tá ridículo. Mas vamos começar aqui, vamos lá. Time Los Vergas. Time mesmo nível eu acho né mano. Ele talvez seja um pouquinho melhor do Los Vergas. Tá com copo parecida. E vamos brincar aqui. Lembrando hein mano, que eu desisti de jogar bonito viu. Passe um dois, lançamento, drible não sei o que. Desisti. Agora eu tô jogando feio também. Se tem que cruzar eu cruzo, se tem que lançar eu lanço. E se tem que pegar casado eu pego. Mentira, tô zoando. Tô zoando. E tá com a travadinha. Ih, tá com um lagzinho mano. Tá com um lagzinho chato aqui já. Já anotei. Por isso eu jogo só de madrugada. Vamos ler. Dá um drible aqui. Bora pro Draxer, não deu. Vamos fechar a primeira marcação. Ih rapaz, achou um bolão cara hein. Boa Bernal. De novo Bernal. Rapaz, o Bernal salvou agora hein. Eu esqueci de ativar o Campinho mano. O Campinho faz muita falta pra mim. Boa Bopo de Maria. Draxler. Chega batendo. Boa André Herrera. Eu achei que ele não ia fazer o gol não mano. Mas a jogada foi pensada, tá ligado? A jogada foi pensada. Vamos continuar aqui. Primeira coisa, você vai fazer a jogada de lançamento no começo. Não fez. Então vamos marcar mais firme. Fechar os ângulos. Fez o lançamento depois né. Boa Florenzi. Os laterais por enquanto estão representando. Fecha o back. Vai no outro. Vai no outro. Vai no outro. Vai no outro corno. E foi. E chutou também. Ih rapaz. Fiquei a mesma jogada que eu. Só que o dele foi na trave. Era pra ele ter empatado hein. Vamos pro Draxler. Vai pro Kim. Ah mano eu apertei o botão e não foi galera. Eu apertei o botão pra ir pro Kim e não foi bicho. Não sei porque isso aconteceu. Mas aí aconteceu. E o cara também joga nojentinho hein. O cara joga no lançamentinho. Vamos lá então também. É assim. Vamos fazer assim também. Rapaz. Vamos lá. Domina a bola. Corno. Tava na cara já. Vamos lá. Vamos fazer um também né. Se você pode também posso né. Dribble. Ai rapaz. Foi meio lento meu drible. Bom. Primeiro tempo aqui. Tá a casa acabando já né. Quando tava final o jogo assim ó. Coloco no ofensivo. Ih. Apertei o botão. Fui colocar no ofensivo. O negócio lascou tudo ali. Fiquei o primeiro tempo aqui. Primeiro tempo bom mano. 1x0 né. No jogo. Vamos colocar no equilibrado novamente. E vamos ver né. Marcar os lançamentos do cara. Que ele tá lançando bastante pra ponta esquerda dele velho. Pro Griezmann. Aí é só o Calvert Link abc-a que é gol mano. Por isso tem que tomar cuidado. Depois comentem aí mano. Vocês gostaram. Do vídeo mais assim. Tá com. Com um pouquinho menos de edição. Mais focado em fazer o jogo correndo né. Sem muita enrolação. Comentem aí se preferem assim. Com mais corte. É porque esse que não tá tendo corte mesmo. Porque ó. Dois gols. É gol de cabeça é uma merda né mano. Uma gol de cabeça pro Drákler é fogo. Mas. Tá sendo mais sem edição assim. Porque eu tô realmente atrasado. Entendeu. Por isso eu não vou perder tempo editando muito não. Vou só lançar lá no gravador. Colocar o introzinho. A musiquinha de fundo. E lançar velho. Beleza. Então. Desculpem aí por isso. O próximo vídeo. Faça um vídeo mais editadinho. Com algum memezinho. Com alguns cortes a mais. Mas por enquanto. Eu acho que esse tá bom assim. Tá ligado. Espero que vocês estejam curtindo. Eu tô apertando no botão. E não tá indo velho. Eu apertei tipo. Três vezes na tela. E não foi. Aí eu tomei o gol agora por causa disso mano. Juro pra vocês. Eu não queria ficar enrolando com a bola daquele jeito lá. Juro pra vocês velho. Tipo. Eu tava tocando. Não tava indo. Eu acho que a minha unha tá grande. Só pode ser por causa disso velho. Que eu tenho ódio disso. E a segunda vez que acontece nesse jogo aqui. Ih. Dei a bola de graça. Agora lascou hein. Tentei fazer a jogada bugadinha. Dei a bola de graça. Agora esse jogo aqui vai ser. Ataque com defesa eu acho. Ó. De novo. Tô tentando dar o passe. Não vai na hora certa velho. Vamos pro Kim. Sabe quem faz um. De cabeça. Vamos ver se faz. Tá com le... Ah mano. Infelizmente o jogo pegou um lagzinho hoje hein viu. É a internet daqui que de tarde. Não é tão boa quanto é de madrugada. Que é a hora que eu jogo mais. Aí como eu tô sem os dados móveis agora. Aí dá essa merda aí. Mas fazer o que? Aqui não Max. Aqui não. Vamos o Kim. Você merece o seu Kim. Faz o seu Kim. Faz o seu Kim. Faz o seu Kim. O Kim. Ai. Essa bola merecia entrar. Tá ligado? Deixa eu mandar no primeiro pau aqui pro Diallo. Que tem um cara baixinho marcando ele. Aí foi pro Vertogen. E foi gol. Mas sim. Escanteia ridículo no FIFA. Tá bom? Tá deixando claro isso aí. E aí? Arruma essa merda. Escanteia ridículo. Se é eu que tomo dois gols escanteias no jogo. Eu fico triste. Choro. E vou dormir chorando. Entendeu? Complicado. O problema de vídeo sem corte. É que eu faço essas merda aí. E eu não vou cortar não. Eu vou deixar direito que tá véi. Já tamo aí com onze mil de vídeo mais ou menos. Eu acho né. O vídeo vai assim mesmo pro ar. Vida que segue. Corta pra cá. Olha o passezinho. Vamos no segundo pau. No segundo pau. Não. Vai no primeiro. Um toque. Um toque. Ai. Que delícia. Eu tô zoando. Mano. Corta isso Lucas. Corta. Para. Corta. Golaço galera. Mas assim. Bom jogo mano. Então é isso. Obrigado é Alexandre. Por emprestar conta pra mim. Muito obrigado mesmo. Tá. Gameplay aqui do Contrumeiro. Olha um pouquinho. O adversário não é tão bom também. Mas isso aí. Olha na minha conta principal. Tanto de copa que eu tô. Tô treinando um pouquinho. Tá galera. Então é isso mano. Valeu que eu tiver aqui o vídeo. Desculpa aí por um vídeo sem cortes. Tá bom. Com alguns toques na tela. Fizendo barulho e tal. É realmente chato isso aí. Mas por enquanto. Pra não atrasar o vídeo. Pra não ficar sem vídeo hoje. Vai ser assim. Amanhã live. Vendo o time de vocês. Lá por umas oito da noite. Tá bom. Vai ser por convites. Na minha conta principal. Que eu vou habilitar convites. Somente na hora da live. Beleza. Por que por convites? Porque eu consigo ver lá. Como é que é o status dos jogadores. Tá bom. Se eu não sei ainda de cor. Os status das cartas. Então por isso aí. Que eu faria essa live agora. E depois que eu não lançar o TOT. E tiver acabando o TOT. Eu faço mais uma live. Pra ver o time de vocês. Como é que ficou. Depois do TOT. Tá bom. Então é isso mano. Valeu que eu vou até aqui. Se puder vire. Subir um do boss. Vem me do canal. Valeu Alexandre. Salve aí todo mundo. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. E é isso. Falou. Valeu. Fui. E ó. Double biceps. E ó.